Música Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o nosso combate Categoria das 65 quilos, representando a academia Bacuá Fight, Pedro Henrique Categoria das 65 quilos 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 O Pedro já treinou na VF Reis, então ele já foi parceiro de treino do Francis, então os dois se conhecem bastante, conhece um, conhece o jogo do outro, e eles eram atletas, treinavam juntos para as lutas de MMA. E agora estão os dois aí, ó, fazer o terceiro round, vamos ver se vai ter algum nocaute, isso significa que os atletas se conhecem, né, entrou uma mão do Pedro ali, Hum, entrou agora um jab direto agora, limpo do Francis, hein, limpo, limpo, limpo. Esse clima até de descontração entre os dois é devido a esse período em que eles treinaram juntos na VF Reis. Mas hoje o Pedro está representando a Baguá, e hoje não é MMA, hoje é boxe. Vamos com tudo. Pedro braxa a guarda, provoca ali o Francis, coloca a mão para trás, fecha a guarda. Tentou dar um golpe ali na região da linha de cintura, passou no vazio, Francis balançou a cabeça dizendo que não sentiu a mão do Pedro. Automaticamente chegou lá, aplicando dois cruzados de direita e de esquerda. Estamos no terceiro e último round, daqui a pouquinho saberemos quem vencerá esse combate na decisão dos juízes laterais. Francis balança a cabeça dizendo que o golpe do Pedro não teve tanta contundência. E os dois voltam para o centro do ringue. Bate embaixo, bate em cima agora, o Francis. Tudo na guarda do Pedro. Tentou retornar agora com o overhand de direita. Consegue um golpe ali na região da linha de cintura, mais um golpe o Francis. Sai o Pedro dali. Hum, ótimo, hein? Entrou esse jab direto agora do Pedro para cima do rosto do Francis. Consegue reverter a situação agora o Pedro, colocando as costas do Francis nas cordas. Recebem ali uma orientação ali do Anderson P. Continua batendo na região da linha de cintura ali o Pedro. Francis tentou agora chegar numa pressão para cima do Pedro, mas o gás dos dois atletas vai estar chegando ao fim. Até porque só faltam dez segundos para acabar o combate. Põe a mão para trás agora o Pedro. Vai acabar a luta. E está aí. Fim de combate. Mais uma luta no Box Evolution 4. Pedro versus Francis. Daqui a pouquinho conheceremos o vencedor deste combate no anúncio. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado oficial deste combate. Após três rounds de dois minutos, os juízes pontuaram empate. Justiú... Justiú... Música